Hoje não existe o menor interesse na companhia, até porque é como o Marco falou, ela tem que primeiro resolver os seus problemas, equacionar essa questão da dívida e o Marco mesmo falou que feito isso aí vai ser analisado outros movimentos e a nossa posição é essa, hoje nem pensar, não tem nada, absolutamente nada. O arcabouço tributário no Brasil e a legislação em geral é muito complexa e no fundo eu não sei se não existe um certo receio de se falar em algumas coisas que são consideradas tabu, por exemplo. Nenhum país do mundo, com uma ou outra exceção, ele consegue ter tantas empresas de infraestrutura quanto tem o Brasil. Ora, se cada uma dessas empresas tiver que fazer investimentos e depois disputar o retorno entre si, é evidente que o retorno fica complexo, porque o investimento necessário é tão alto, mas tão alto que você precisa de muito volume. Como a renda do país é muito baixa, você não pode cobrar prestações caras. A gente cobra uma prestação extremamente baixa no Brasil, extremamente baixa, comparada com qualquer outro lugar do mundo e as pessoas acham caríssimo, entendeu? Porque tem pouco no bolso, entendeu? Ninguém fala essas coisas, tem receio de falar. No entanto, assim, o Brasil não produz equipamentos. Você traz equipamento lá de fora, você tem que pagar impostos altíssimos, aquele equipamento é em dólar, você tem que converter para o real. Então, assim, não é uma equação fácil de resolver, ela é fácil de explicar. Ela é muito simples, né? O fato de ter muita empresa de infraestrutura significa que o mercado tem que consolidar, é isso? Eu acho que tem que consolidar, sim. O Brasil tem que consolidar. No meu entendimento, tem. E vai acontecer essa consolidação, sim. É uma questão de tempo. Aliás, está acontecendo, exatamente, bem lembrado. Não é uma invenção minha. É muita empresa, muita empresa para competir e para... Num país tão gigantesco quanto esse. São sobrepostas, entenderam? Sobrepostas e são problemáticos. Falta a universalização. Porque, assim, São Paulo, grande centro, está bom. Aí pode ter quatro, cinco empresas no limite, assim. Aí eu não vou fazer conta aqui. Ideal, na minha cabeça, que fosse três, entendeu? Centros dessa natureza. Agora, você vai lá numa cidadezinha, não sei o que lá, com 3 mil habitantes, com uma renda lá de... Anual lá de 5 mil reais. 10 mil reais, uma renda média. Você vai querer cinco empresas competindo lá, é óbvio que não vai dar resultado. Então, alguém tem que ter coragem de mapear toda essa realidade e propor alguma solução que seja razoável para que as empresas consigam ter rentabilidade e, eventualmente, em tendo rentabilidade, diminuir um pouco a responsabilidade do governo que vai acabar tendo nessa história, que são com aquelas cidades que realmente não existe a menor viabilidade nem com uma empresa. E existem várias, né? Então, aí vai ser obrigação do governo levar para os nossos irmãos lá dessas localidades a digitalização, levar a banda larga, que é hoje que nem água, né? Todo mundo precisa. Obrigado. Obrigado.